O Balanço Geral Alagoas continua agradecendo demais a sua companhia, a sua audiência. Agora a gente vai ao Trapiche da Barra. Aqui por lá, a telespectadora Mauricé Lopes chamou a gente para denunciar a buraqueira que é a rua dela. William Stavares, claro, está lá ao vivo e conta para a gente agora que história é essa. Porque a gente aqui é assim, não é, William? Se chamou o Balanço, é para lá que o Balanço vai. Manda ver. É verdade, viu, Douglas? Eu estou aqui na rua Francisco Vieira, no Trapiche. E por aqui, viu, meu amigo? O que não falta é buraco. Isso tem atrapalhado demais a comunidade. O Pereira, inclusive, vai mostrar agora esses buracos de um lado da rua e também do outro lado. E essa rua é muito movimentada, sempre passam ônibus por aqui, tem os carros pequenos também. É uma rua que tem movimento o dia todo. Quando a gente vai, a gente observa, inclusive, até esse carro passando agora, uma das piores partes é justamente essa daqui da frente, onde nos aguarda a dona Mauricéia. A dona Mauricéia já reclama dessa situação há um bom tempo. Dona Mauricéia, há quantos meses a senhora tem lutado para resolver isso? Bom dia. Bom dia. Faz tempo, vice? Muito tempo. Então, nessa enchente que teve, foi que piorou mesmo. Aí você está vendo, né? A rua todinha cheia de buraco. Algumas pessoas já ligaram para a infraestrutura e até agora ficaram de vinho. Nada. Só que quase que teve um acidente essa semana. Um carro ia batendo aqui no outro, porque o buraco estava cheio de água, a gente não virou. E quase que um se beijava um no outro, né? Esses buracos por aqui, dona Mauricéia, começaram a surgir naquelas chuvas fortes do meio do ano, foi? Naquelas chuvas fortes do meio do ano. E agora, com a enchente, foi que piorou mesmo. Até agora, nenhum órgão passou, nenhum representante por aqui para resolver o problema? Nenhum. Nenhum pessoal também do estádio Repelé veio ajeitar isso aqui, né? Porque é onde os jogadores entram e os serviços também que eles fazem entram tudo aqui por trás. E aí, não é possível que eles não tenham visto essa buraqueira que está aqui nessa rua. Quer dizer, de julho para cá já são o quê? Mais de três meses, né? Mais de três meses. Está assim, né? Então, a população é que está sofrendo. Quando o ônibus passa, assim que a nossa equipe chegou, estremece tudo por aqui, né? Na calçada, não é, dona Mauricéia? Estremece e a minha cozinha está com rachadura também. Porque quando os ônibus passam, três casas, quatro aqui, fica balando a estrutura da casa. Agora, tirando esses buracos que a gente sabe que tem incomodado demais a vocês aqui da comunidade, eu estou observando que está tendo um movimento diferenciado aqui. Tem aniversário, é? Aniversário do meu esposo, aí eu fiz um café da manhã, está aí a turma. Aí eu convido vocês também para tomar café, né? Então, a gente já está convidado. Com certeza. E a secretaria é responsável também, né, para resolver? Com certeza. Dona Mauricéia, muito obrigado, viu, pelas informações. Essa é a situação dessa rua que fica por trás do estádio Rei Pelé. Olha só, toda cheia de buraco, em toda extensão. A pior parte é essa e a primeira também que foi mostrada pelo Pereira. A dona Mauricéia já buscou apoio da secretaria de infraestrutura para resolver essa situação, mas até agora o problema só piora. E aqui do lado da calçada, viu, Douglas? A turma vai comemorar o aniversário do seu Aloysio, que é o esposo da dona Mauricéia. E o nosso café, viu, Douglas, está garantido, viu? Quem está em jejum, a gente não comeu nada. O Pereira, o Jaelso, a gente está na expectativa, viu? E com respeito à secretaria, também está convidada, como a dona Mauricéia falou, e resolveu o problema, resolver tudo para ficar tudo certinho. Volto com você, Douglas. Pois é, eu vi tanta gente, vi o bolo. Será que estão comemorando o aniversário do buraco? Mais uma festa do buraco, que virou tradição no Brasil inteiro isso, né? Mas valeu, dona Mauricéia, vamos torcer que a Secretaria Municipal de Infraestrutura mande um equipe aí para resolver esse problema, né? É uma rua movimentada demais, aí atrás do Repeléia. Quando tem jogo, é uma loucura, é um vai e vem danado, e ninguém resolve esse problema. Então, alguém da Soria, sem dúvida, está assistindo, alguém da Prefeitura de Maceió, ou prefeito, ou alguém aí, para dizer, ó, vamos mandar um equipe para resolver o problema. Porque se resolver, claro que a gente vai mostrar que o problema foi resolvido aqui no Balanço Geral Alagoas.